Durante o dia, as crianças podem brincar tranquilas na rua e os moradores aproveitam a tarde quente. Mas quando chega a noite, a escuridão toma conta do lugar. Em seguros, quem mora por ali garante que o melhor é ficar dentro de casa. Nós não temos coragem, ninguém tem. Fica com a porta fechada. Está tudo sem iluminação. Eles já vieram colocar, mas a luz acende e apaga. Tem uns quatro meses que está sem iluminação. Agora com esse calor aqui, não tem jeito de sair nem para fora, porque dá um pouco de medo da gente. Então se eles virem fazer esse benefício para nós, já melhora bem e daí nós vamos ficar mais contentes. Os problemas com a iluminação são constantes e demoram para serem resolvidos. As reclamações sempre são feitas aos órgãos competentes, mas nunca há resposta. E agora o Mato Alto veio contribuir para a insatisfação dos moradores. Podia fazer um pouquinho, pelo menos para um cascalho, fazer um pouquinho para nós. O que nós pagamos, o PT paga tudo. Número de protocolo não tem mais o que anotar, sabe? Então eles não estão nem aí. Que descaso é esse, né? É um descaso mesmo. A falta de estrutura, segundo os moradores, é propícia para atrair pessoas mal intencionadas à região. É o que eles querem, né? Tudo escondidinho, no escuro. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.